Você acompanhou ontem aqui no Balanço Geral a história da empresa G44, que mantém uma mineradora na cidade de Campos Verdes, onde faz a extração de esmeraldas. A empresa, segundo os investidores, teria lesado mais de 10 mil pessoas, provocando um rombo de um bilhão de reais. A empresa, que é administrada pelo Salem, que é um paquistanês naturalizado português, teria lesado muita gente. Aí, durante uma live, uma transmissão na internet, o Salem e a mulher dele, a Joselita, fizeram uma proposta para os credores pagarem pedras preciosas, pagarem esmeraldas. Só que os investidores não gostaram dessa ideia, não. Acompanhe comigo. Foi com revolta e indignação que a maioria dos mais de 10 mil credores da G44 em todo o Brasil tomou conhecimento da proposta da empresa de quitar as dívidas de cerca de um bilhão de reais com pedras preciosas. A proposta de pagar as dívidas dos investidores com esmeraldas foi feita pelos donos da empresa G44, o paquistanês naturalizado português Salim Ahmed Zahri, e a mulher dele, a brasileira Joselita de Brito de Escobar. O casal, que está em Dubai, nos Emirados Árabes, fez uma transmissão ao vivo na internet para tentar acalmar as pessoas que investiram na empresa, atraídas por rendimentos tentadores. Na live, que durou mais de 20 minutos, Salim e Joselita tentaram convencer os investidores a aceitarem esmeraldas como forma de quitar as dívidas. Cada um, do valor que eu estou devendo a vocês, pega a pedra, com certeza absoluta, vão conseguir vender por preços. Porque quando é uma pessoa que está a trabalhar, hoje, nesse tempo difícil, que eu estou precisando da vossa ajuda, dos irmãos, dos amigos, eu estou entregando uma coisa do valor, não estou entregando qualquer coisa que não vale no mercado. Aquilo, quando todos nós vamos começar a trabalhar junto, vai ajudar para todo mundo. Sempre chamando os investidores de irmãos, Salim falou durante a transmissão de honestidade e garantiu que a G44 vai contratar avaliadores para verificar o valor de mercado das esmeraldas que serão usadas para quitar as dívidas com quem investiu na G44. Mas a honestidade, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, vocês têm a vossa. Avaliação do Pedra, tudo isso vai ser com empresas e pessoas terceirizadas, pretos terceirizados. Nunca vou mexer e não quero que alguma vez alguém leva uma coisa do nós e vai e fala que não vale isso. Salim, sempre falando em Deus e tentando convencer os credores de que está buscando saída para pagar as dívidas, admite que as coisas estão difíceis. Praticamente todas as contas e patrimônio da empresa e do casal foram bloqueados pela justiça. Tem que ter a fé. Se Deus quiser, a gente vai sair disso tudo. Isso está muito difícil. Para mim também e para vocês também. Mas a gente vai sair disso. Temos que ter intenção boa. Eu nunca, nunca na minha vida, não estou falando dessa fase do SCP, fiz qualquer coisa na minha vida sabendo que isso pode dar qualquer porjuízo a alguém. Na cidade de Campos Verdes, a 310 quilômetros de Goiânia, a informação é de que o xisto produzido pela empresa é de baixa qualidade. Xisto é o cascalho retirado das minas e que depois de lavado é extraída a esmeralda. Segundo os credores, esse tipo de proposta feita por Salim seria uma forma de ganhar tempo. Propostas anteriores feitas por ele não teriam sido cumpridas. Josué afirma que desde novembro do ano passado, a G44 vem enrolando os investidores. O presidente Salim fez vários acordos e todos foram quebrados. E ontem mesmo ele fez uma live prometendo, como os outros, prometendo que devolveria os aportes, só que de forma diferente. Devolveu aportes em esmeralda. E eu não concordo com esse retorno deles porque eu investi dinheiro, minha última poupança que eu tinha, meu último dinheiro que eu tinha, então eu quero dinheiro de volta. E se outro investidor também afirma que desde o final do ano passado, Salim e Joselita vem negociando com os credores, mas as promessas de pagamento não são cumpridas. Eles pagaram durante um ano, em média um ano e meio, e depois eles cancelaram, falando que teve problema no cartão, depois do cartão eles falaram que teve problema interno, e aí pararam de fazer os pagamentos. depois de expedir um prazo de 90 dias para devolver o nosso capital, e chegou o prazo de 90 dias, eles não devolveram o capital e tentou negociar, e a gente aceitamos, alguns aceitados a proposta deles, eu também aceitei, e ficou rendendo o valor, só que ele não dava acesso para fazer o saque, nem transferência. Aí eles falaram que teve um problema no TI deles, e nunca foi liberado esse dinheiro. E por último agora, teve dia 5, teve uma live dele, ele oferecendo esmeralda, pedra preciosas. Esse advogado de São Paulo, que representa mais de 200 credores da G44, afirma que a proposta feita por Salém e Joselita esbarra em vários problemas. Jorge Calazans afirma que falta transparência da G44, já que três empresas estariam funcionando no mesmo endereço da mineradora, na cidade de Campos Verdes. Uma das empresas teria sido registrada em nome de um irmão de Joselita. Na realidade, tem um espaço físico que ele, nesse período, ele teve não só essa empresa, a Fênix, mas teve outras empresas, né? O que eu não consigo entender, isso que tem que ter um esclarecimento, é porque no mesmo local existem três empresas ativas, né? Eu acho que essa é a pergunta, três mineradoras no mesmo local. Então, na verdade, a mesma mina, ela tem três CNPJs. Exato. Mas qual o sentido disso, doutor? Talvez ocultar o dinheiro, né? E que precisa ser passado, aí eu acho que, supostamente, aí cairia no esquema de ocultação de patrimônio, né? O advogado suspeita até da falta de licença de órgãos públicos para extração de esmeraldas. Até hoje, a G44, eu acho que não tem, e de fato não tem, autorização para explorar essas minas, né? Então, eu acho que é muito estranho, de fato, até pelo fato de faltar algumas licenças ainda, algumas outorgas, né? Se a G44, ela já está explorando as minas, eu acho que está cometendo aí uma arbitrariedade aí. Juntos, os clientes do advogado Jorge Calazans teriam feito investimentos de 15 milhões de reais na G44. Jorge Calazans afirma ainda que o número de pessoas que teriam sido lesadas pela G44 pode chegar a 17 mil em todo o Brasil. Se houver alguma viabilidade em pagar essas dívidas com esmeraldas? Primeiro, eu não entendo como ele faria essa logística, né? Essa logística desse procedimento, né? E segundo, porque o que de fato me chama a atenção na G44 desde o início é que eu vejo muita festa, muito investimento, mas pouca operação, né? Esse outro advogado que também representa outras 200 supostas vítimas da G44 diz que a proposta de quitar as dívidas com esmeraldas pode ser uma forma de reduzir a pressão dos credores. Os clientes dele também não aceitam a proposta. Vai totalmente contrário do que foi proposto no contrato inicial, né? Então, esse aceite de esmeralda como pagamento não é um objeto habitual que a gente consegue vender facilmente, trocá-lo facilmente, então isso acaba dando uma insegurança até para o investidor. E este acordo também não se estende a todos os investidores. Porque, assim, primeiro, eles estão fazendo um acordo em dação e pagamento com objeto que não é habitual, não é um carro, não é uma casa, não é um objeto que é de fácil manuseio. Precisa de uma avaliação de um especialista, precisa de preço de mercado também para verificar se o pagamento vai ser condizente ao que era o contrato. Então, é meio temerário aceitar um pagamento como este. Os advogados e clientes afirmam que o recebimento das dívidas em Esmeraldas não seria um bom negócio. Eles levantam suspeitas sobre a qualidade das pedras e o valor de mercado delas. Durante a transmissão feita pela internet, Josi, como Joselita gosta de ser chamada, tentou convencer os credores de que vão permitir a presença de avaliadores particulares para avaliar o valor das pedras que devem ser usadas para quitar as dívidas. A gente vai começar a mina, vamos ter o avaliador nosso, mas vocês também podem levar, pode levar o avaliador de vocês para vocês verem que a gente está agindo corretamente, que a gente nunca quis prejudicar ninguém. Essa atitude da gente poder pagar em pedra é para vocês ver a nossa intenção, que a gente nunca teve intenção de dar prejuízo para ninguém, o nosso objetivo nunca foi lesar ninguém. Segundo Josi Escobar, que aparentou estar nervosa durante a transmissão, quem não quiser receber pedras para quitar as dívidas, vão ter que aguardar a empresa negociar as esmeraldas. O casal admite que não tem ouro para pagar dívidas, apesar de afirmar que tem participação numa mineradora do norte do Brasil. É uma opção a mais que a gente está dando. Quem não quiser ir em pedra, tem também aguardar, porque aí a gente vai poder vender a pedra aqui e passar o valor para vocês. Outra dúvida, tem gente que falou que não quer receber em pedra, quer receber em ouro. A gente não tem ouro para passar para vocês. Estou sendo aqui bem verdadeiro, a gente não tem ouro. Nós temos uma parceria lá, porque nós temos 40% na HGOMA em G44 mineração, mas não temos ouro na mão. Pedra que nós temos na mão, as gemas que nós temos na mão. O casal também nega que fugiu do Brasil por causa da pressão dos credores. Alega que não conseguiu voltar para o Brasil por falta de voos. Janeiro e fevereiro a gente estava lá no Brasil trabalhando. E como se chama, o março cedeu, mês do março que ficou todos os voos parados. E a gente tinha viajado só para 15 dias e o nosso voo foi cancelado e a gente ficou preso aqui. Mas não significa que a gente não está trabalhando, que a gente não está aí junto com vocês no Brasil. Pelo contrário, a gente está mais do que vocês imaginam. Salen e Joselita são acusados de usar a mineradora de esmeraldas em campos verdes para atrair investidores. O dinheiro dos investidores teria sido aplicado na construção da mina e em moedas virtuais. Diante de tantas denúncias, a Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal abriram investigações. A suspeita é de que a G44 seria uma grande pirâmide financeira. Em nota, a G44, ao contrário do que afirmam os advogados dos clientes, garante que 98% dos investidores aprovaram a ideia de pagar as dívidas com esmeraldas. A G44 alega que a pandemia de coronavírus dificultou os pagamentos, por isso a proposta de quitação com pedras preciosas em esmeraldas. Na nota, a G44 afirma que cada lote de esmeraldas será devidamente avaliado por avaliador terceirizado contratado pela G44. Os sócios também poderão levar avaliadores particulares para confirmar os valores das pedras. A G44 alega também que tem interesse em comprar as pedras que forem dadas como pagamento das dívidas assim que restabelecer o mercado mundial. Isso num prazo de 12 meses. Na proposta, as pedras seriam entregues na mina em Campos Verdes para cerca de 200 pessoas por dia. A G44 finaliza a nota assinada por Salem Ahmed Zahri dizendo que tem interesse em quitar todas as dívidas. Para os advogados que representam as supostas vítimas, a G44 além de pirâmide financeira também agia no chamado sistema Ponzi que é uma forma de atração de investidores. Bom, a pirâmide financeira faz uma duplicação de valores entre os investidores. Você tem encabeçado pelo dono e esse dono vai fazendo uma rede onde essa rede vai sustentando essa pirâmide. O sistema Ponzi por outro lado é um sistema que promete altos índices de rendimento. Então a diferença maior entre os dois é essa, mas basicamente os dois trabalham da mesma forma em relação à divulgação, à estrutura e como faz a captação dos clientes. Representando os meus clientes eu vou exercer esse direito de fiscalização que os mesmos têm direito e eu quero saber a origem, a origem não só do rendimento que foi distribuído como também a origem da operação que de fato tem um rendimento tão grande a ponto de distribuir lucros exorbitantes. O pessoal acaba se confundindo na hora de entrar porque acha que não é pirâmide porque não tem aquele encargo de ficar colocando pessoas. Mas o esquema Ponzi é um esquema diferenciado e a questão está exatamente no boca a boca. Então uma pessoa ela chega e entra recebe o dinheiro ela acaba aumentando com outras outras também vão aderindo e aquilo se torna algo muito grande e depois o caminho é esse. Geralmente numa situação falta o dinheiro para o SACS e aí é onde começa todos os transtornos. Hoje no país existem mais de 500 esquemas dessa natureza e esses esquemas já lesaram mais de 11% da população. Então só uma mudança na legislação mesmo para impedir esse sentimento de impunidade nesses agentes. É, ainda vai ser investigado o Tribunal de Justiça de Brasília está decidindo se é competência da Polícia Civil ou Federal mas o caso está sendo investigado também por lá. Agora um detalhe que chama a atenção é que nesse caso é um outro caso não estou falando só da G44 não mas a Goiânia concentra a maioria das sedes de pirâmides que agem no Brasil ou seja será que aqui tem muito dinheiro o Goiânia é mais ousado na hora de acreditar em Avestros Master aquela empresa do Ronaldinho lá de 18k aquela do Cafu lá também o Nick Forex essa coisa toda o Goiânia tem dinheiro para rasgar em praça pública por que o povo entra tanto nesses negócios hein? Ah, Luares me dá 100 mil reais que o seu dinheiro vai render 10% ao mês meu amigo eu sei o que o meu dinheiro custa o meu investimento prefiro deixar na poupança quietinho lá mas a cair umas latadas que andam oferecendo aí no mercado